Preparados para mais uma novidade da Aletron, a mais nova marca do grupo Leonora? Esse lançamento promete inovação e tecnologia em alto e bom som. Em parceria com a Micell, apresentamos uma linha completa de caixas de som Bluetooth Speaker de diversos tamanhos, cores e potências. Escolha a sua e curta sua música preferida. Ouça seu audiobook ou siga aquele podcast imperdível. O modelo Big Sound oferece maior potência RMS de 9W e traz dois alto-falantes que podem ser conectados ao mesmo tempo. Possui a função USB, microSD e rádio FM, além do design funcional com alça para carregar por onde quiser. Se você prefere um modelo mais discreto, este é a sua cara. Leve e compacta, esta caixa de som pode te acompanhar em todos os lugares. Tem a potência RMS de 5W e está disponível em 6 cores incríveis. Azul, cinza, verde escuro, azul pavão, preta e vermelha. Outra opção que vai fazer muito barulho por aí é o nosso modelo Slim, que vem com uma alça de suporte disponível em 4 cores e autonomia de 4 horas de reprodução, além das funções USB, microSD e rádio FM. E tem muito mais. Estes e outros produtos você encontra nas melhores lojas de todo o Brasil.